Nós vamos para Amsterdã, a capital dos Países Baixos. Desta vez, nós vamos experimentar algumas delícias tradicionais da cidade. E a nossa primeira etapa vai ser acabar com esse prato inteiro de poffetes, que são umas mini panquequinhas que vão com uma cobertura doce de açúcar, morango e chantilly. Coisa chata, né? Mas a gente tem que repor as calorias. Essas mini panquecas, que chamam poffetes, são feitas aqui na Holanda desde o século XIV e são algo extremamente holandês. Ao meu ver, eu acho até um pecado dizer que elas são mini panquecas. A textura é outra. Elas são gordinhas e fofas. São feitas com ovos, levedura, farinha de trigo e um segredo local. Mas o que dá a ela essa consistência especial é esta chapa de ferro com formato circular. Desta forma, quem prepara tem uma certa habilidade e sempre gira a massa antes que ela esteja completamente cozida, resultando assim em um núcleo macio. Leve, leve, leve não são, ok? Digo, serve para dar um sorriso naquele dia, uma certa alegria. E para isso, sempre é necessário um pouco de manteiga, chantilly e açúcar de confeiteiro. As porções são sempre de uma a duas dúzias e chegam à sua mesa com esta linda aparência que deixa qualquer um apaixonado. Amor à primeira vista! Nossa! Olha, fora elas são doces, tudo bem. E amanteigadas também, vai manteiga, esqueci de falar, vai manteiga. Só que quando por fora ela fica tostadinha e durinha, mas por dentro, quando você morde ela, ela está bem molinha. E ela é uma panqueca doce, porque eu acho que ela vai um pouco de mel. E aí, você vai comendo elas com morango. Nossa! Panqueca já é boa. Imagine pequenininha. Vou deixar um pouquinho para vocês, tá? Espera aí. Mas se você lá prefere panquecas, eles são profissionais do ramo de panquecas e waffles. Mas antes de terminar a matéria, eu tenho a obrigação de mostrar a vocês uma curiosidade incrível da cidade. Os banheiros públicos ao ar livre. Isso mesmo, ao ar livre. Você faz xixi olhando para a paisagem. É lógico que o banheiro é masculino, eu não consigo ver uma mulher tentando fazer xixi aqui. E eu não vou ficar só aqui olhando. A gente tem que experimentar esta sensação. Você vai ficar tão perto, né, pô? É, no começo é meio constrangedora. Você tem que ter uma certa concentração, porque parece que todos estão olhando você com o dito na mão. Mas depois você se acostuma, dá uma olhada para os lados e manda ver. Quem estava gravando era minha esposa, né, ó. E na verdade, dá uma aliviada, sabe? Porque são sensações que você experimenta aqui em Amsterdã, sabe? Sensações, assim, fazer xixi ao ar livre e todo mundo te vendo. Bem-vindo! E aí Legenda por Sônia Ruberti